Tudo que puxa na Terra, em todos os sistemas ecológicos, faz parte da biodiversidade. De vírus microscópicos, bactérias, até animais de grande porte ou porte médio, como nós, todos nós fazemos parte da biodiversidade. Em maio se comemora o Dia Internacional da Biodiversidade e o Meio Ambiente por Inteiro dessa semana fala da variedade de espécies na Terra. Alguns estudos mostram um cenário preocupante. Hoje, você vai conhecer iniciativas que têm feito diferença na preservação dos ecossistemas. Biodiversidade passou a ser pauta de discussão entre ambientalistas do mundo todo. Em fevereiro desse ano, um relatório da ONU para Alimentação e Agricultura mostrou dados alarmantes para o futuro do planeta. O recado é direto. A biodiversidade está desaparecendo. Fala-se muito de destruição no período colonial português aqui no Brasil, mas teve destruição por causa do crescimento de plantio de cana-de-açúcar no período colonial, plantio de café e exploração de baleia. Então, teve impactos ambientais. Consumiu-se demais peixe boi na Amazônia, etc. Mas isso foi ínfimo comparado com a destruição que aconteceu no século passado. O relatório aponta a diminuição de plantas no mundo com base nas informações de 91 países. 24% de 4 mil espécies de alimentos silvestres, principalmente plantas, peixes e mamíferos, estão diminuindo aceleradamente. O maior número de espécies de plantas, por exemplo, em declínio, aparece na América Latina e Caribe. O estudo também revela ameaça contra pássaros, morcegos e insetos que ajudam no controle de pragas, além do desaparecimento dos principais polinizadores, as abelhas. No Brasil, todos os biomas são afetados. A Amazônia já perdeu mais de 20% em território brasileiro. Já perdemos mais de 50% do Cerrado. Já perdemos mais de 60% do Pampa. Mais de 50% da Caatinga. Mais de 80% da Mata Atlântica. E cerca de 10% no Pantaral. Braulio é professor de Ecologia da Universidade de Brasília e doutor em Zoologia por uma universidade escocesa. Ele explica que vários fatores contribuem para a perda da biodiversidade, como a expansão da fronteira agrícola, a perda de habitat natural, o mau manejo do solo, a exploração dos recursos hídricos, poluição e mudanças climáticas. As vezes, a pessoa que está nos assistindo agora não faz ideia que ela também está contribuindo para esse problema, né? De que forma? É, as pessoas acham que o problema é dos outros. Os outros é que são culpados. Mas, como eu falei, a perda da biodiversidade é resultante do comportamento coletivo da sociedade. Nós estamos consumindo em excesso, nós estamos desperdiçando recursos naturais, nós estamos jogando nosso lixo e nosso esgoto nos rios, nos mares, né? Então, cada um de nós é culpado. Essa que é a verdade. Proteger a natureza é assunto sério, de responsabilidade de todos, como estabelece o artigo 225 da Constituição Federal. A responsabilidade de proteção do meio ambiente não é só do Ministério do Ambiente ou do IBAMA, por exemplo, ou do Instituto Chico Mendes. É nossa? É nossa, é de todos, e inclusive das empresas. Então, se cada um de nós não contribuir, não fizer a sua parte, nós não vamos reverter o processo. Ainda falando sobre a legislação brasileira, essa advogada explica que o Brasil é o país com a maior biodiversidade do mundo e que há uma relação muito próxima entre o tema e a economia. Uma relação bastante direta sob alguns aspectos hoje em dia, e o Brasil regulamentou isso justamente nessa lei, na Lei 1323, quando ele estabeleceu um conselho que deixou de ser estritamente governamental e que conta hoje com a sociedade civil, com o setor privado e com os chamados provedores de recursos genéticos e de conhecimento tradicional, que são comunidades tradicionais ou comunidades indígenas. Na contramão dos números que mostramos até agora, o relatório da ONU destaca o interesse dos países em adotar práticas favoráveis à biodiversidade, como agricultura orgânica e manejo sustentável do solo. Você vai conhecer agora um projeto que mostra a ligação entre biodiversidade e alimentação e nutrição. É a vida em várias dimensões. Quem conta essa história para a gente é o Lídio. Ele é engenheiro acrônomo e consultor do Ministério do Meio Ambiente. Lembra que a iniciativa batizada de Plantas para o Futuro nasceu há quase 20 anos, quando ele trabalhava na diretoria de biodiversidade do Ministério. Veio para tentar chamar a atenção, mostrar para a sociedade, para os diferentes setores da sociedade, para os tomadores de decisão, para os nossos parlamentares, a importância da biodiversidade brasileira. Se é a maior do planeta, ela deve ter sua importância, seu valor econômico. O valor econômico e a riqueza da nossa biodiversidade se tornaram objeto de estudo para Lídio e outros pesquisadores. Ele explica que o objetivo da pesquisa foi mostrar os diferentes tipos de uso das espécies, seja como alimento, aroma, medicinal ou simplesmente no paisagismo. Foi feito um enorme levantamento, um exaustivo trabalho de priorização das espécies em cada uma das regiões. Com base nesse trabalho, foram desenvolvidos um livro para cada região, em termos de deixar um legado para cada região de quais são as espécies atualmente, de uso atual e potencial, as espécies mais importantes no momento e que a gente entende que poderão se tornar um cultivo em futuro próximo. Três livros já foram publicados, os das regiões Sul, Centro-Oeste e Nordeste. Ainda nesse ano, devem ser divulgados os das regiões Norte e Sudeste. Montar um material como esse exige muita pesquisa, horas no campo e contato próximo com estudiosos da biodiversidade de cada localidade. A ideia desse projeto é que a gente reúna o máximo de grupos de pesquisa possíveis, dentro de universidades, instituições de pesquisa públicas ou privadas, produtores, enfim, as pessoas que estejam ligadas de uma forma geral com a cadeia de produção dessas espécies, ou que possam vir a se tornar atores em algum momento nessas cadeias de produção. Os pesquisadores identificam as espécies e divulgam as informações relevantes no livro de cada região. Você consegue, então, juntar uma gama muito grande de informação, de forma que tanto uma pessoa leiga, que não conhece nada de planta, ela vai conseguir pegar o livro e vai conseguir encontrar um monte de informações ou, pelo menos, vai conseguir encontrar quem trabalha com essa espécie. Juséia afirma que são divulgados dados de cerca de 150 plantas nativas regionais. Ela explica que reunir as informações agronômicas das espécies é o principal desafio do projeto. Você até conhece algum dado alimentício sobre ela, mas você não sabe como germina, você não sabe como planta, como faz muda dessa espécie. Então, como é que a gente pode propagar uma planta se eu não sei como plantar ela, como cultivá-la? Falar da iniciativa Plantas para o Futuro é contar também um pouquinho da história do Laércio. Ele é engenheiro agrônomo e doutor em conservação de recursos naturais e manejo por uma universidade da Escócia. Ele foi peça-chave para a publicação do primeiro livro da região sul do país. O Laércio ficou responsável pela revisão e organização, né, Laércio? Exatamente. Na época, houve algum receio do ponto de vista de não dar certo esse projeto? Olha, a gente, eu particularmente, eu cheguei como consultor para auxiliar na organização e revisão do livro. Eu tinha receio de ver o trabalho concluído pela grandeza do trabalho, os objetivos grandiosos do trabalho. Para quem tinha dúvidas se o projeto daria certo, hoje, ao ver as três publicações, Laércio se emociona. Hoje eu olho para esse livro porque eu tenho muito orgulho de que foi publicado, certo? E quando eu vejo o volume 2 da região Odécio, o volume 3 da região centro-oeste, eu vejo que aquele esforço lá atrás e as dúvidas realmente compensaram muito. Livros que alimentam a coleção da pesquisa científica motivam produtores rurais, as comunidades tradicionais e quem cuida da biodiversidade, como o poeta e escritor Nicolas Bé. No reino vegetal, dar valor econômico a uma espécie é salvá-la, porque aí começa o uso e o uso que tem que ser sustentado, né? Então, esse livro, ele é um guia, um guia de uso de espécies potenciais aqui do Cerrado, que são muitas, né? E que pode representar a salvação de muitas espécies. Os livros incentivam a venda e consumo das espécies, desvendam mitos e revelam curiosidades. Hoje eu consigo fazer um projeto de paisagismo quase que só com plantas nativas, numa área que há pouco tempo atrás se tinha muito pouco conhecimento. No próximo bloco, o repórter Rafael Oliveira mostra que a agricultura e a ecologia podem e devem caminhar juntas para que o planeta tenha mais saúde. A gente volta já. Nesse bloco do meio ambiente por inteiro, vamos falar de uma relação que, para muitos, é conflituosa. A biodiversidade e a agricultura. Um dos biomas mais abalados pelo setor agrícola convencional é o cerrado, na região centro-oeste. Para conseguir o pasto que alimenta o gado ou lavouras adequadas para o plantio de grãos, como soja e milho, por exemplo, os produtores precisam abrir espaços na mata. Com isso, as espécies nativas são arrancadas, os animais expulsos de casa e o ecossistema local como um todo fica prejudicado. Por outro lado, a agricultura é o grande trunfo econômico do Brasil, responsável por boa parte do que vendemos. Isso faz de nós uma potência no cenário mundial de exportações envolvendo o agronegócio. Um estudo da Organização Mundial do Comércio, OMC, aponta o Brasil como o terceiro maior exportador de grãos do mundo, atrás da União Europeia e dos Estados Unidos. Apenas com o agronegócio, o faturamento anual se aproxima de 90 bilhões de dólares. Outro estudo da Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação estima que o país deverá assumir a liderança mundial da exportação de produtos agrícolas a partir de 2024. Mas será que existe um meio termo onde é possível produzir em larga escala com menos impacto ao meio ambiente? Carlos é professor do Departamento de Ecologia da Universidade de Brasília. Segundo ele, é possível sim. E os relatórios oficiais já mostram isso na prática. Cada vez mais, eu acho que os produtores desse país estão se dando conta que eles também são responsáveis. A legislação exige, eles estão cumprindo. Cadastro Ambiental Rural hoje, dos mais de 5 milhões de propriedades rurais, praticamente 100% delas estão dentro do cadastro. Para o especialista, esse resultado é reflexo de uma mudança de hábito por parte dos envolvidos, especialmente do produtor rural, que passou a enxergar vantagens na conservação. O produtor rural e as empresas e o lado público se deram conta, eu não preciso mais abrir área, vamos arrendar área que já está aberta, degradada, para pastagens antigas. Isso tem acontecido já. A combinação meio ambiente preservado e agricultura, segundo o professor, faz do Brasil um protagonista ainda maior no cenário mundial. Se tem um país hoje no planeta que pode entregar essa combinação, é o Brasil. O Brasil, lá fora, na minha experiência de política pública nos últimos anos, mostrou isso muito claramente nas negociações internacionais de água, biodiversidade, mudança do clima, etc. Todo mundo enxerga o Brasil como um país G1 na área ambiental. Por quê? Porque é um país que pode entregar muito commodities, agricultura, diversidade agrícola, segurança alimentar, com esse viés ambiental muito forte. Um exemplo dessa mudança de paradigma é a história do seu Valdir. Ele nasceu em Goiânia e hoje é dono de uma propriedade rural em Ceilândia, no Distrito Federal. Repare como era o sítio dele em 2003, repleto de pasto e áreas abertas para agricultura e pecuária. Veja agora como está o local, repleto de árvores. Uma prova de que é possível preservar o meio ambiente e ao mesmo tempo praticar a agricultura é o que acontece nesse ponto da propriedade do seu Valdir. À minha direita tem uma horta de repolho, couve e brócolis. Já do meu lado esquerdo, atrás desse bananal, tem um plantio de batata doce e açafrão. E repare, nós estamos rodeados de árvores. Esse é o sistema de reflorestamento ou agrofloresta. E aqui tem de tudo um pouco. Tem pé de banana, tem café, citros, eucalipto e muito mais. Aqui com a gente o seu Valdir. E conta pra gente, seu Valdir, o que fez o senhor deixar de ser um desmatador para ser um preservador do meio ambiente? Bom, apesar de eu ser filho, neto e bisneto de produtor, nascido e criado na roça, esse conceito de agroecologia caiu pra mim de 2007 pra cá. Porque antes o meu conceito era desmatar, era usar agrotóxico, usar herbicida pra acabar com tudo. Eu não tinha esse conceito que eu podia plantar e preservar ao mesmo tempo, né? Ele explica que mudou de pensamento quando fez um curso oferecido pela Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Distrito Federal, a EMATER. O resultado foi uma transformação pessoal que mudou completamente a maneira de pensar do produtor. A maneira que eu plantava no convencional, tudo era ruim pra mim. Erva daninha era ruim, branquear era ruim, os bichinhos, os insetos, tudo era ruim. E eu vi que eu posso usar isso tudo a meu favor. O sítio deixou de ser um sítio convencional, veneno demais, e passamos a produzir produtos orgânicos no sistema agroflorestal. Nós reflorestamos e produzimos produtos orgânicos de boa qualidade ao mesmo tempo. Caminhando aqui por essa estrada vicinal, o seu Valdir me contava que na região ele é o único que planta no sistema de agrofloresta. Todos os demais praticam aquela agricultura convencional, com uso de herbicidas e tudo mais. E um detalhe que demonstra ainda mais a mudança de hábitos do seu Valdir em relação ao meio ambiente, é que dos oito hectares que ele tem, três são de cerrado puro, intacto, cerrado preservado. É justamente essa área aqui atrás. Seu Valdir, essa área oferece ao senhor a possibilidade de manejo sem que ela seja prejudicada. Sim, com certeza. Ela nos permite aí nós agregarmos aí várias outras espécies, inclusive até de própria fruta do cerrado mesmo, variedade do cerrado, como também madeiras de lei sem degradar ela, sem tirar muitas árvores daí do meio. Ah, isso aqui, eu não sei, eu sou suspeito porque eu sou apaixonado pela natureza, mas eu acho isso aqui é lindo demais. No próximo bloco do Meio Ambiente por Inteiro, o repórter Leonardo Ferreira mostra para você a nossa biodiversidade animal. Ele foi até a Reserva Ecológica do IBGE conferir a coleção de insetos, mamíferos e peixes. Não saia daí! Cuidar da biodiversidade não é mais uma questão de ideologia. Virou agenda, compromisso global pela sobrevivência do planeta. Vimos até agora como muitas espécies da fauna e da flora estão desaparecendo. Mostramos as principais causas desse desequilíbrio no ecossistema e a relação da biodiversidade com a agricultura. No terceiro bloco do programa, você vai conhecer o trabalho de pessoas que lutam para manter espécies saudáveis. E mais, um projeto que investiga o comportamento da natureza diante do fogo. Estamos na Reserva Ecológica do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, no Distrito Federal. A unidade de conservação foi criada em 1975 e com o passar dos anos se tornou referência entre estudiosos da vida no cerrado. Nossa primeira parada é nas coleções zoológicas. Pelos corredores, encontramos peixes, insetos, mamíferos e aves. Quem nos recebe é o biólogo Leonardo Bergamini. Ao longo desses anos de pesquisa, foram produzidas várias coletas de animais e esse material coletado é depositado aqui na coleção. Ele serve tanto como material de referência para a identificação das espécies, como também possibilita o estudo futuro desses exemplares. Eles ficam aqui preservados para qualquer pesquisador que quiser acessá-los. A coleção de peixes foi criada há 34 anos. O objetivo é representar os animais encontrados nas cabeceiras das três grandes bacias hidrográficas do cerrado. Araguaia, Tocantins, São Francisco e Paranaíba. Os animais foram coletados em 400 pontos do DF e em torno. Uma volta rápida e o cenário muda. peles e carcaças de mamíferos são 400 exemplares. Já a coleção de aves chega a 600 unidades. Por fim, conhecemos a coleção de insetos que conta com mais de 70 mil exemplares. A coleção de insetos é composta principalmente por material proveniente de pesquisas realizadas no início dos anos 80, com armadilhas aqui nessa região, foi produzindo material de grande valor. Vários grupos que foram estudados por especialistas renderam a descrição de muitas espécies novas, até então desconhecidas. E atualmente a gente está iniciando agora um projeto de monitoramento de polinizadores do cerrado, principalmente com abelhas, para entender melhor esse grupo que é muito importante devido ao serviço ecossistêmico que ele presta. Agora vamos conhecer o herbário do IBGE, lugar que ajuda na conservação da flora. Quem nos conta a história daqui é a curadora Marina, que trabalha nesse ambiente há três décadas. Ela começa a nossa conversa dizendo que esse herbário é um dos mais importantes do cerrado, criado há mais de 40 anos. A coleção chega a 80 mil exemplares, de 9 mil espécies de plantas registradas. São 350 metros quadrados, a temperatura varia entre 18 e 22 graus. As plantas coletadas são desidratadas e coladas em cartulinas. Todas carregam o maior número de informações. Tem uma ficha de coleta, é tipo a certidão da planta. Então, vai o nome de quem coletou, por exemplo, eu sou a coletora Marina, e eu tenho uma numeração também infinita. Concei de um, estou no número, estou no 7 mil e poucas coletas. Então, junto com essa ficha, a primeira coisa que eu chego é no local. Município, na região, relevo, solo, coordenada geográfica. Hoje é muito importante, que antigamente não tinha, mas hoje todas as coletas são georreferenciadas. Esse é o exemplar mais incrível que nós encontramos aqui, quando a gente pensa no tempo. Você de casa teria um palpite para dizer de quando que é essa planta aqui? Difícil pergunta, né? Mas pensa um pouquinho aí. Essa daqui é uma gramínea coletada em Ouro Preto, Minas Gerais, por um pesquisador norte-americano. Durante muito tempo, esse exemplar fez parte do herbário mineiro, e em 1981 ele foi doado para o herbário do IBGE. E aí, já pensou na sua resposta? Você pode até passar perto, mas eu tenho certeza que você não vai acertar o ano. Essa planta foi coletada há 122 anos, em outubro de 1896. Marina fala sobre a importância do intercâmbio entre os herbários. É quando a mesma planta coletada vai para outras unidades, chamada de duplicadas. Se eu coleto uma planta dessa aqui, eu coleto mais uma amostra, duas ou três, se puder. Para quê? Para fazer o intercâmbio. E aí, em algum lugar do país ou do mundo, existe uma pessoa, um especialista, que trabalha com essa planta, com essa família. E o que nós fazemos? Então, nós coletamos as duplicadas para enviar para os especialistas. Eles, em troca, nos devolvem o nome correto, o nome científico. Trocamos a sala fechada do herbário pela liberdade de uma reserva protegida. São 1.391 hectares. A área abriga uma rica biodiversidade catalogada. Agora, a nossa conversa é com o pesquisador Frederico, doutor em ecologia. Ele investiga os efeitos do fogo sobre o cerrado. Esse é um projeto de longa duração realizado na Reserva Ecológica do BGE, que foi a apelidade Projeto Fogo, que justamente visa conhecer os impactos do fogo sobre componentes da biodiversidade e sobre características ambientais. Basicamente, o que a gente está colocado aqui nesse ambiente é justamente porque são duas parcelas que foram realizados dois tratamentos diferentes para saber como é que características diferentes de incêndios modificam o ambiente. De um lado da mata, a vegetação é protegida do fogo. Já do outro lado, incêndios autorizados estimulam parte da flora. Passa-se um ano inteiro com a vegetação se recuperando. O segundo ano, durante a estação seca, é realizada uma queimada prescrita para verificar o efeito que essa queimada tem nesses componentes avaliados. Pergunta ao pesquisador quais resultados obtidos até agora. Afinal, o fogo pode ser bom ou uma ameaça para o cerrado? O fogo não é nem o grande vilão da biodiversidade. Quando uma reserva ecológica pega fogo, ela não é destruída. O fogo, principalmente na região do cerrado, é uma coisa natural que os componentes naturais conviveram durante toda a evolução. A questão é saber quão frequente é um impacto que é razoável. Será que se o fogo ocorrer muitas vezes, isso é todo ano, ele causaria um impacto muito grande do qual a biodiversidade não conseguiria se recuperar? Ou será que precisa de dois anos, precisa de quatro? O Meio Ambiente por Inteiro fica por aqui. Quer rever esse ou outros programas? Acesse tvjustiça.jus.br. Tem uma sugestão de reportagem? Escreva para meioambienteporinteiro.stf.jus.br. No YouTube, acesse TV Justiça Oficial. Na semana que vem, temos um novo encontro. Até lá!